E nascida em 27 de fevereiro de 1918, a dona Alcina, única lavadeira ainda viva da Bica da Carioca, que tem uma importância histórica gigantesca, completa 100 anos nesta terça-feira, mas a festa foi durante o final de semana lá em São José, foi muito legal. Nós acompanhamos um século de vida, hein? A Igreja do Senhor do Bom Fim, no centro histórico de São José, ficou lotada de amigos, familiares e pessoas da comunidade. As comemorações aos 100 anos de dona Alcina começaram com uma missa especial. Acompanhada dos filhos, ela entrou na igreja para receber as bênçãos e orações pela passagem do centenário. Toda a celebração foi ao som do coral Cidade de São José, muito apreciado por dona Alcina. E homenagens não faltaram durante a missa. Filhos e netos levaram até o altar objetos que simbolizam a trajetória de vida dessa senhora que faz parte da história da cidade. E como todo aniversário, tem que ter festa para comemorar, ainda mais quando se chega aos 100 anos de vida. Das 14 primeiras lavadeiras da Bica da Carioca, dona Alcina é a única ainda viva. O local construído em 1840, hoje, é patrimônio histórico e cultural de São José. Um local que guarda muitas histórias. Histórias essas que se misturam com os 100 anos de vida da dona Alcina. E ela lembra bem do tempo que lavava as roupas na Bica da Carioca. Lavando roupa, tirando lenha no mato, tirando berbigão, passando, fazendo faxina, fui cozinheira, enfim. Lembranças presentes também na memória dos filhos que acompanhavam a mãe na rotina de lavadeira. Desde a infância, a gente brincava ali na Carioca, onde era o bico da Carioca. E ela lavava as roupas, elas, mas as outras senhoras. Então, era eu, mas os amigos, que eram os filhos das outras senhoras, ela era muito cantando sempre, apesar da pobreza que a gente era. Mas era uma vida saudável, era uma vida alegre. Histórias que vão ficar para sempre, passando de geração em geração. Quando a gente está ali, de tarde, tomando um cafezinho com ela, ela começa a falar dos filhos antigos que ela tinha, dos netos antigos também, alguns que já faleceram. Filha de escravos, ela foi doméstica, lavadeira, passadeira e ama de leite. Teve seis filhos, 19 netos, 31 bisnetos, 16 tataranetos e criou muitos filhos do coração. Eu hoje, com 51 anos, ela fez o meu parto, ela me criou, me levava para a escola, trabalhou mais de 30 anos na casa do meu pai e da minha mãe e criou os cinco filhos do meu pai e da minha mãe. Ela me amamentou. Então, tem uma história muito grande, eu sou filha do coração. E na festa, mais homenagens que emocionaram muito essa senhora centenária, que tem uma história de vida para lá de especial. Ela é a luz da minha vida. Nossa, desde pequenininha ela sempre, e até hoje ela conta as histórias dela, a gente revive tudo com ela de novo, na verdade. Devota de Nossa Senhora Aparecida, Dona Alcina perdeu totalmente a visão por causa de um glaucoma. Mas isso não lhe impediu de enxergar com o coração. Hoje eu estou aqui com 100 anos, glorificando o nome do Senhor. Enquanto eles dormem, e toda a minha vizinhança dorme, eu estou com o meu terço na mão, rezando, pedindo por todas as pessoas amigas, pelas pessoas que me procuram, pelas pessoas que me ajudam, pelas pessoas que vão na minha casa rezar o terço. Para mim, tudo é a maior satisfação, é a alegria. E aos 100 anos, cheia de vida e saúde, foi ela quem cantou e embalou sua festa, para a alegria de quem teve o privilégio de estar ao seu lado em uma noite tão especial. Parabéns, para você, dessa nova que me deu, muitas vezes virá em um dos anos, em um dos anos.